Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar Pois logo notei quando telefonei pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei quem eu tanto amei fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande, vou nem sei pra onde alguém há de me amar Já que terminamos, só resta agora o adeus final Te amar demais, ser um bom rapaz foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz foi o meu mal Eu nunca pensei quem eu tanto amei fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande, vou nem sei pra onde alguém há de me amar Já que terminamos, só resta agora o adeus final Parece que eu sabia Eu hoje estive pensando No que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com amor Eu já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Eu sempre busco em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito Poder então se afastar Mas quando acordo com a tristeza Volta comigo a morar Ficando sem teus carinhos A minha vida é chorar Eu te amo meu bem mais que a minha vida No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Na minha estrada sem flores Na solidão dos meus dias A vida é sem alegria A vida é sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite Chega pra mim a chorar Eu sem você não existo Então gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar No meu castelo de sonhos você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu sei que às vezes tu mulher Causaste danos sem querer Pequenas coisas que esquecer Pequenas coisas que esquecer Pequenas coisas que esquecer Ao ver o amor amanhecer E tantas vezes eu cantei Igual criança eu chorei Fechei a porta sem querer Quando morria por te ver Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes e depois Por este amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem haver razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor E tantas vezes tu também Por mim choraste alguma vez E com meus beijos eu sequei Teu choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender Que o nosso amor vai só crescer E em meus braços te ensinei Que só a ti posso querer Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes e depois Por este amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem haver razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes e depois Por este amor Hoje eu encontrei chorando Quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando Quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando Quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando Quem no passado sorria de mim Tal não foi o meu espanto Quando vi você Correndo ao meu encontro Correndo ao meu encontro Com os olhos rasos d'água Sem dizer mais nada Logo me abraçando Com muito cuidado eu fui Aos poucos enxugando Seu rosto molhado Foi quando você me disse Que eu ainda era o seu bem amado Hoje eu encontrei chorando Quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando Quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando Quem no passado sorria de mim Eu sempre disse E aqui tudo que aqui se faz, aqui mesmo se paga Mas você jamais me ouviu e preferiu seguir o seu caminho errado Agora você vem dizendo que ainda me ama toda arrependida Desculpe mas agora é tarde, eu tenho um novo amor que é a minha vida Hoje eu encontrei chorando quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando Quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando Quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando Quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando Quem no passado sorria de mim Hoje eu encontrei chorando Quem no passado sorria de mim Não vou ver você sair, não gosto de despedida Já começo a sentir saudade bem antes da partida Hoje eu sei que vou sofrer e a noite não vou dormir Mas quando lá você chegar, meu bem, escreva-me, escreva-me, escreva-me É triste despedir de quem se ama, mas triste é pobre de quem vai ficar Esta cidade para mim ficou deserta, só vai ter graça o dia em que você voltar Hoje eu sei que vou sofrer e a noite não vou dormir Mas quando lá você chegar, meu bem, escreva-me, escreva-me, escreva-me É triste despedir de quem se ama, mas triste é pobre de quem vai ficar Esta cidade para mim ficou deserta, só vai ter graça o dia em que você voltar Escreva-me, escreva-me, escreva-me Escreva, meu amor Quando fui ferido, vi tudo mudar Das verdades que eu sabia Só sobraram restos E eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia-noite A meia-noite A meia-luz Pensando Daria tudo Por No modo de esquecer Eu Queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia-noite A meia-noite A meia-luz Sonhando Daria tudo Por Meu mundo E nada mais Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem o trapo de amargura Como ser mais leve Como ser capaz De enxergar um novo dia Eu que tinha tudo Hoje estou mudo e estou mudado A meia noite, a meia luz Pensando, daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz Sonhando, daria tudo Por meu mundo e nada mais Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz Sonhando, daria tudo Enquanto ela está contente Eu suspiro de ansiedade Mas mesmo assim eu desejo para ela Muitas felicidades O relógio da matriz Acabou de assinalar O momento em que meu bem Vai subir aos pés do altar O triste solo de um órgão Já estou a escutar Quem eu tanto amei na vida Com outro vai se casar Enquanto ela está contente Eu suspiro de ansiedade Eu suspiro de ansiedade Mas mesmo assim eu desejo Para ela a felicidade O dia em que a encontrei Eu chorei de emoção Hoje choro ao perder Para sempre o seu coração Pela estrada de amargura Minha cruz carregarei Adeus minha esperança Ilusão jamais terei Pela estrada de amargura 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 Adeus minha esperança Ilusão jamais terei Amém Quando tu partiste Me deixaste teu olhar Triste aqui dentro de mim Tu estás longe Mas posso dizer Que ainda vives aqui Tu que sabes Quanto eu te amei Tu que sabes Que chorei Tu Muito além Longe daqui Tu Que existes Para mim Se algum dia Outro amor Eu conhecer Quando a saudade Dormir Sei Cada beijo Tu que eu dera de ser Em homenagem a ti Tu que sabes Quanto eu te amei Tu que sabes Que chorei Tu Muito além Longe daqui Tu Que existes Que existes Para mim Tu que sabes Mas que nunca poderei Achar alguém Igual a ti Muito além Muito além E muito longe daqui Tu esperarás Por mim Onde estiver Onde estiver O que fizer Tudo Vai dizer Que estás em mim Amor 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 E cedo E cedo ou tarde A seu lado Estarei E esta dor Esquecerei Cada segundo Que sou infeliz Mas me aproximo De ti Tu Tu Que sabes Quanto eu te amei Tu Que sabes Que chorei Tu Muito além Longe daqui Tu Que existes Para mim Tu 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 Se Esta Noite Já Faz Tempo Que Eu Venho Notando, Se Eu Olhar Pela Porta Da Rua, Se É Por Falta De Adeus Até Logo, Eu Não Desaprovo Esta Bontade Sua, Vai Embora, Nesta Noite Eu Durmo Sozinho, Vou Beber Uma Uma Taça De Vinho, Sem Brindar Com Ninguém Minha Dor Vai Embora, Não Precisa Dizer Que Lamenta, Minha Dor É Bem Mais Que Aparenta, Mas Não Vou Mendigar O Seu Amor Eu Bem Sei Que Vou Sofrer Muito, Sou Doutivo Que Esquece O Mal Feito, Vou Beber E Chorar Esta Noite, E Arrancar Este Amor Do Meu Peito, Amanhã Só Existe A Lembrança, Do Que Foi Nossa Vida Em Comum, Pode Ir, Que Eu Não Perco A Partida, O Jogo Da Vida, Não Ganha Só Um Vai Embora, Nesta Noite Eu Durmo Sozinho, Vou Beber Uma Taça De Vinho, Sem Brindar Com Ninguém Minha Dor Vai Embora, Não Precisa Dizer Que Lamenta, Minha Dor É Bem Mais Que Aparenta, Mas Não Vou Mendigar O Seu Amor A Quem Tanto Amo A Quem Tanto Amo Eu Sei Que Ainda Me Amo Eu Sei Que Ainda Me Ama Muito Embora Tenha Comprido Uma Jura Perante Ao Altar Quando Eu A Vejo Minha Alma Chora E O Coração Reclama Amor Que Horrível Trama Que Horrível Trama Tão Perto De Quem Amo Sem Poder Amar Amor Amor Palavra Mais Linda Que A Gente Escreve Ninguém Se Atreve Apagar A Chama Apagar A Chama Que Tem O Amor Por Isso É Que Canto Pra Esconder A Mágoa Que Minha Alma Invade Para Que Mais Tarde O Próprio Destino Saiba Que Errou Amor Amor Palavra Mais Linda Palavra Mais Linda Palavra Mais Linda Que A Gente Escreve Que A Gente Escreve Que A Gente Escreve Ninguém Se Atreve Apagar A Chama Que Tem O Amor Por Isso É Que Canto Pra Esconder A Mágoa Que Minha Alma Invade Para Que Mais Tarde O Próprio Destino Saiba Que Errou Ero Que Encore Cabe Que Errou A Cabe Que Escreve A Cabe Que Errou A Cabe Que Skye A Cabe Que Errou A Cabe Que Errou Às sete horas, minha filha levantou Tomou banho, se arrumou e saiu para estudar Ao meio-dia, era a hora da saída Como sempre apressado, eu ia lhe buscar Vi as crianças naquele portão passando Minha filha demorando e eu já desesperado Daí a pouco, os portões se fecharam Todas as crianças passaram e a minha filha nada Saí pedindo às pessoas conhecidas Que ajudasse eu a encontrar a minha filha querida Naquele dia, uma festa eu preparava Porque ela completava seus sete anos de vida Já quinze dias, ninguém sabia o paradeiro Cada vez meu desespero me acabava com a vida Fiz uma prece junto com os fiéis Ajoelhado aos pés, a senhora apareceu Na mesma noite, quando dormindo eu sonhava Que no jardim ela estava me abraçando, ela sorria E os passarinhos, junto com ela cantando Quando fui me acordando, em minha porta alguém batia Naquela hora, quase uma da madrugada Me levantei assustado e fui olhando devagar Conheci a voz da minha filha Dizendo meu papaizinho Abre a porta, eu quero entrar Ó papai, foram quinze dias de sofrimento Frio, fome e sede Mas graças a Deus, eles nada fizeram comigo Obrigado, Senhor Muito obrigado, ó senhora aparecida Por ter salvo a minha filha querida Muito obrigado, ó senhora aparecida Por ter salvo a minha filha querida Muito obrigado, ó senhora aparecida Por ter salvo a minha filha querida Por ter salvo a minha filha querida Por ter salvo a minha filha querida A velha debaixo da cama A velha criava o rato A velha criava o cachorro A velha criava o cachorro A velha debaixo da cama A velha criava o cachorro O cachorro latia A velha criava o cachorro A velha criava o cachorro latia 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 Aquela coxa de recalhos. Agora na vida rica que estás vivendo, Verás como agasalho coxa de citim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, Tuás de lembrar da coxa e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, Verás como agasalho coxa de citim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro. Eu sinto que você está querendo me dizer, Que vai me abandonar. E apesar de toda esta dor que estou sentindo, Não posso impedir. Se você quer a liberdade e o direito de viver a sua vida. Não me importo, tudo bem, seja feliz com outro alguém. Minha querida, só espero que você, de vez em quando, Me escreva algumas linhas. Falando de você, mas não espere receber notícias minhas. Você sabe como eu sou e me conhece com uma palma da sua mão. Só espero que eu fico com a minha solidão. Mas em caso de emergência, me procure, me procure. Só em caso de emergência, não se acanhe, meu amor, me procure. Mas em caso de emergência, me procure, me procure. Só em caso de emergência, não se acanhe, meu amor, me procure. Só espero que você, de vez em quando, Me escreva algumas linhas. Falando de você, mas não espere receber notícias minhas. Você sabe como eu sou e me conhece com uma palma da sua mão. Só lhe peço que se cuide, agora vá, que eu vivo com a minha solidão. Mas em caso de emergência, me procure, me procure. Só em caso de emergência, não se acanhe, meu amor. Um. Um.